As mulheres foram as mais contempladas com o FIES em 2023, respondendo por 68,23% do total de 50.186 beneficiados. Em relação à raça ou cor, a maioria das pessoas beneficiadas, 56,1% são negras. Tocantins é o estado com maior percentual de mulheres beneficiadas. São 73,7% de um total de 479 pessoas contempladas com financiamento. Já o Amazonas é a unidade da federação com maior percentual de estudantes pardos beneficiados, 68,62%. Desde 2023, o Ministério da Educação tem implementado ações estratégicas para fortalecer o FIES e ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil. Um dos destaques é a criação do FIES Social, que reserva prioritariamente metade das vagas para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Participantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, e com renda familiar até meio salário mínimo per capita. Também foram instituídas cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, ampliando o caráter inclusivo e social do FIES. Os dados do desempenho do FIES em 2023 estão disponíveis no Comunica.br, portal de transparência ativa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que possibilita consultar as informações sobre programas e ações federais, com recortes por estados e municípios. Qualquer pessoa pode acessar, filtrar as informações e baixar os conteúdos.